Muito bem, senhores, vamos começar a nossa aula de número 2. Vamos lá, então, essa é a nossa aula de número 2 do semestre. Eu botei para vocês as notas de aula no site, se eu não me engano é www.impa.br, barratil, barratitinho, eu botei para vocês já duas notas de aula, da aula passada e dessa, e deixei para vocês uma primeira lista de exercícios, para vocês fazerem, vamos botar aqui 6 ou 7 problemas, vamos botar para vocês entregarem na próxima sexta, tá? Entrega, próxima sexta. Que dia é a próxima sexta? Que dia é hoje? 13. 13, então, próxima sexta, 20 de março. Tá legal? Muito bem. Então, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre diferenciação de funções, né? A gente estava tentando conversar um pouco sobre o teorema fundamental do cálculo e como é que a gente pode relaxar essas condições. E a gente viu, essencialmente, o teorema da diferenciação de Lebesgue, que diz que você pega a média sobre bolas e fizer a bola convergir para zero, então você volta para o valor da função em quase todo ponto, se a função for localmente integrável, né? Isso aí é uma versão do teorema fundamental do cálculo, que a derivada da integral volta para a função original QTP. Na outra parte dessas notas, número 1, que eu deixei no site, fala um pouquinho sobre funções de variação limitada, funções absolutamente contínuas, que toda função de variação limitada possui derivada QTP, toda função de absolutamente contínua também possui derivada QTP e, além disso, vale o teorema fundamental do cálculo para funções absolutamente contínuas, né? Então, deixei um pouquinho para vocês lerem e hoje eu vou mover, vamos para frente, eu quero falar um pouquinho sobre a parte do operador de convolução e de aproximações da identidade. Então, a aula de hoje é tudo que eu acho que vocês precisam saber sobre esse assunto. Isso aqui é de cultura geral, não só para análise harmônica, mas para qualquer coisa em análise que vocês vão fazer, isso aparece em análise, aparece em probabilidades, sistemas dinâmicos. Alguns de vocês já podem ter visto coisas assim, certamente devem ter visto alguma coisa desse tipo, né? Isso aí aparece com vários nomes na literatura, operadores de convolução, mollifiers, suavizantes, núcleos suavizantes e coisas do tipo, tá? Em geral, quando você vai ver em alguns livros, eles aparecem de forma ad hoc, né? De forma assim, o cara precisa para fazer alguma coisa, vai lá e faz a conta só naquele exemplo. Eu queria mostrar para vocês hoje uma cultura, uma teoria mais geral. Se vocês forem, por exemplo, no livro do Evans, de equações diferenciais, várias das contas que eles fazem, que ele faz lá, vocês vão ver que é parte de uma coisa um tanto quanto mais geral. Então, vamos fazer assim, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que é o operador de convolução. Então, eu começo te dando duas funções, vamos botar aqui F de R e N em R e G também de R e N em R, de C em C, se você quiser, se não tem problema, tá? E eu vou definir aqui um operador, vai pegar duas funções F e G e vai levar em uma terceira função chamada F, convolução com G, que no ponto X é simplesmente a integral de R e N de F de X menos Y, G de Y, de Y. Então, isso aqui é a convolução de F com G. Observa que a primeira coisa que você pode fazer é que se você mudar a variável aqui, essa integração é em Y, tá? Esses dois caras somam a X, que é esse ponto, se você mudar a variável aqui, trocar Y por X menos Z, né? Então, isso aqui fica também F de Y, G de X menos Y, de Y. Não faz diferença. Então, a convolução, no princípio, é um objeto que é simétrico. F com evolução com X, F com evolução com G, G com evolução com F. Você pode escolher qualquer uma dessas duas integrais aqui, se for conveniente, né? Obviamente, eu não estou falando isso aqui, a gente não vai se importar, no começo, com a boa definição desse negócio, tá? Então, a princípio, eu vou pegar a função F mensurável, função G mensurável e vou definir esse objeto. Obviamente, isso aí pode não estar bem definido, né? Essa integral pode não convergir, tá? Para, de fato, fazer sentido, né? E provar que essa integral converge absolutamente, por exemplo, né? Você precisa dar um certo decaimento para a função F, um certo decaimento para a função G e você espera que, com um certo decaimento de F e G, essa integral esteja bem definida, seja absolutamente convergente e esse objeto, portanto, faça sentido claro, né? Então, a primeira pergunta é estudar esse objeto do ponto de vista dos espaços LP, né? O mapa LP e LQ, tá? Mas antes, antes de passar isso, né? Deixa eu botar aqui a minha primeira proposição 1, só para clarificar, também a proposição 1 vai ser o seguinte, né? Então, vou só dizer, assuma que as integrais acima estejam bem defendidas. Assuma que isso aí faça sentido. Então, vale o seguinte, né? As propriedades iniciais que você tem sobre esse operador de convolução, é o seguinte, primeiro é que esse operador é, esse operador asterisco, ele é bilinear e simétrico. Ou seja, bilinear, simétrico quer dizer que F asterisco G é G asterisco F, e bilinear em cada uma das entradas ele é linear, né? Portanto, se você tomar F, F1 mais F2, fizer a convolução com G, isso aqui dá F1 convolução com G, mais F2 convolução com G, ele distribui em cada uma das entradas. Segunda propriedade é que ele é associativo, F convolução com G, convolução com H, F convolução com G, convolução com H. Terceiro, se W é um vetor do Rn, a translação, que eu vou denotar aqui por Tau W de F convolução com G, isso aqui é nada mais do que Tau W de F convolução com G. Eu poderia passar a translação para dentro, né? Onde, estou definindo aqui o Tau W de uma função F, um ponto X, como sendo simplesmente F de X menos W. Esse aqui vai ser o meu operador de translação. Ou seja, a translação da convolução é a convolução desse Tau W de F. E quarta propriedade é que se as duas funções tiverem suporte compacto, então a convolução também tem um suporte compacto. Em outras palavras, se A é o fecho do conjunto, deixa eu botar aqui o conjunto X mais Y, onde X pertence ao suporte da F, e Y pertence ao suporte da G. Se A é o fecho desse conjunto, então o suporte de F convolução com G está contido em A. Ou seja, para você fazer com que F convolução com G em um ponto X seja diferente de zero, você tem que ter um ponto Y tal que Y esteja no suporte da G e X menos Y esteja no suporte da F. Tem que ter dois caras, um no suporte da G e um no suporte da F, que somam esse seu X. Ou seja, então você pegar o suporte da F e somar com o suporte da G, fazer a soma de Minkowski desses dois conjuntos, pegar o fecho, digamos assim, para ficar tranquilo, o suporte da convolução está contido nesse fechado A. Então, isso aqui são as propriedades básicas, isso aqui é a prova, vou deixar como exercício para vocês, não é nada difícil verificar isso daqui. E vamos mover. Vamos para frente. Ah! Qual a importância disso, né? A importância disso... Deixa eu fazer uma nota aqui, uma observação. A importância desse operador de convolução... Primeiro. Uma coisa que você pode ver é que um operador de convolução é um operador de média. Você pode encarar esse fio como um operador... de média. Você está tirando uma média de uma função ponderada pela outra função. Tá? Vamos fazer o seguinte, imagina que essa tua função... Por exemplo, imagina que essa tua função G fosse simplesmente 2Δ de Dirac. Tá? Imagina que é um Δ de Dirac no menos 1, Δ de Dirac no ponto menos 1, Δ de Dirac no ponto 1. Então, vamos dividir por 2 só para ficar normalizado. Então, para ter massa 1, né? Então, imagina que a tua função é isso. É um Δ... Se vocês não sabem o que é um Δ de Dirac, você vai já saber, mas imagina que ela é um Δ de Dirac no ponto 1, Δ de Dirac no ponto menos 1, e estou dividido por 1 meio, ou seja, estou botando massa 1 meio no menos 1 e massa 1 meio no 1. O que é que vocês acham que é f convolução com g no ponto x? f convolução com g no ponto x. E se eu olhar para essa integral aqui, ela só vai existir quando y é 1 ou menos 1, que é onde está a massa da g, né? Ou seja, então eu vou pegar f de x mais 1 e f de x menos 1, só que a massa em cada um desses pontos é 1 meio. Então, isso aqui vai ser tipo 1 meio de f de x mais 1 mais f de x menos 1. Ou seja, moralmente falando, eu estou pegando e trocando o f de x, né? Pela média dos dois vizinhos, x mais 1, x menos 1. Obviamente, se a g for uma função contínua, você poderia botar Δ de Dirac em mais pontos, né? E normalizar aqui, para virar um operador de média. Você podia pegar, na verdade, a g como sendo uma função L1 de integral 1. Uma distribuição de probabilidade, né? E aí, se você fizer a convolução de f, convolução com g no ponto x, o que você está fazendo é tirando médias de f, ponderadas por esse peso de g. O g te dá o peso, a ponderação dessa média que você está tirando. E na natureza, um operador de média é naturalmente um operador que suaviza para as funções, né? Ou seja, se você pegar e eu te der uma função que é assim, e vou dizer que eu vou começar a tirar médias sobre bolas, né? Em cada ponto eu vou tirar a média sobre a bola de raio 1 nele, né? O que seria fazer a convolução com a g igual à função característica da bola unitária. Por exemplo, se você pegar a função característica, se você pegar a g como sendo a função característica da bola unitária, dividida pela medida da bola unitária, né? Essa mesma operação que eu fiz aqui em cima, significa pegar para cada ponto x, tirar a média da bola unitária. Se a minha função é assim, eu tiro a média, ela fica mais suave, né? Quer dizer, ela fica assim, mas esses caras perdem um pouquinho dos picos, né? Tá? Então esse é o caráter, você pode ver duas observações importantes. Uma convolução é essencialmente uma média, e a convolução é um operador que tem um caráter suavizante. Lembrem dessas duas coisas. Nota 2 é que esse meu operação de convolução tem um caráter suavizante. Ele suaviza as funções, né? Se uma de suas funções for muito ruim, e a outra função for muito boa, a convolução tem a regularidade da melhor função, moralmente falando. Tá? Por exemplo, se você pegar uma função g, que é L1 lock, só, uma função muito ruim. Tudo que você pode dizer sobre ela é que ela é localmente integrável. E você pegar uma função f, que é ck de suporte compacto, que é ck de suporte compacto, né? Então, isso aqui implica que f convolução com g, ela é ck de suporte, ela é ck. Se a g for uma função meramente localmente integrável, e a tua função f for ck de suporte compacto, então a f convolução com g é ck. Ela pega a diferenciabilidade da melhor função. Como é que você provaria isso daqui, por exemplo? Tá? Então, o modo de você provar isso daqui, vamos tentar passar uma derivada para dentro, né? Vamos pegar essa f convolução com g, vou tentar passar uma derivada na direção de E1, o ddx1 para ele, né? Então, isso aqui eu teria que olhar para f de g, no ponto x mais h é 1, menos f convolução com g de x, e dividir por h, né? Teria que provar que esse limite aí converge para alguma coisa bem definida. Quando eu escrevo isso aqui na formulação integral, isso aqui dá 1 sobre h, integral de rn, tá? Aí eu posso simplesmente deixar, usar essa forma aqui, né? Então, ali o que eu quero fazer? Eu quero deixar... Eu queria escrever isso aqui, então, f de x mais h é 1, menos y, menos f de x, menos y, g de y, dy. Aí, o que mais que eu quero fazer? Só que essa integral, a f tem um suporte compacto, né? Vamos imaginar que o h é pequeno, não é muito fixo, essa função tem um suporte compacto, tá? Então, se eu parei no ponto x, se está parado no ponto x, tá? Essa integral aqui, ela só existe para y, de modo que y, x menos y, está perto do suporte da f. Tá? Então, digamos que está aqui o suporte da f, esse compacto k, tá? Se esse x está parado, x está bem aqui, e essa integração aqui, ela só faz sentido numa região y, tal que x menos y, está no suporte de k. x menos y, ou x mais h é 1 menos y, que é pequeno, então, x menos y, você pode dizer aqui que x menos y, tá contido em k, pertence a k, e x mais h é 1 menos y, também tem que pertencer a k. Um desses dois, né? Então, moralmente falando, onde é que está o y aqui? O y deve pertencer a x, mais o teu conjunto k. Mas se você quiser, você ainda bota mais um aqui. Então, você pega o k, leva aqui ao redor do x, faz o x mais k, e dá uma engordadinha nele. Tá? De qualquer forma, a integração só acontece aqui, no y, nesse outro grande compacto, né? Mas nesse grande compacto, por exemplo, para cada cara aqui, esse cara, como a f é ck, tá? Então, esse cara aqui é limitado, né? No teorema fundamental, desigualdade do valor médio, isso aqui é menor ou igual do que h vezes um, um, um df, dx1, né? De algum ponto, x estrela aqui no meio, entre esses dois caras. Tá? Esse h cortaria com esse, né? E isso aqui, se a f é ck, de suporte compacto, tem um sup, menor ou igual que um certo m. Tá? De modo que isso aqui é menor ou igual que um certo m, vezes a integral da g, nesse local, né? Então, isso aqui é integrável, isso aqui é tudo para garantir que essa integral que eu estou escrevendo aqui no quadro, isso aqui é absoluta, isso aqui, eu posso usar o teorema da convergência dominada. Isso é menor ou igual do que um h vezes um m, né? Portanto, isso aqui é menor, isso aqui é uma convergência dominada. E aí eu posso fazer o limite quando o h vai para zero. Usando, então, o teorema da convergência dominada, sempre você tem que provar que você pode usar o teorema da convergência dominada nessa situação, vai te implicar que esse limite, quando o h vai para zero, existe, né? Talvez seja melhor eu pegar o h e deixar aqui dentro mesmo, né? Que é esse cara aqui dentro, que eu estou dizendo que é menor ou igual do que um certo m. Posso pegar o limite quando o h vai para zero e aqui dentro vai para integral em Rn do limite, né? Que é o df dx1 dx menos y y, dy. Pronto. Passei uma derivada para dentro. Tá? E aí você passa, se eu tiver k derivadas, suporte compacto, você passa as k derivadas para dentro. Tá? Então, isso aqui é a pedra fundamental porque que esse operador é relevante para a análise, né? Muitos dos statements de análise, muitas das coisas que você vai querer fazer em análise ou equações diferenciais ou probabilidade vão envolver objetos rough, vão envolver objetos ruins. Tá? E a maneira de você provar uma coisa para objetos ruins é você fazer a convolução com um certo núcleo suavizante, portanto, passando a ter um objeto bom na sua mão, prova o que você quer provar para o objeto bom e depois você vai aproximar o seu objeto ruim por esses objetos bons como a gente vai ver na segunda parte da aula de hoje, né? Essa aula tem duas partes, o operador de convolução e suas propriedades e como é que eu uso esse operador de convolução para aproximar funções que é a parte de aproximações da identidade. Tá legal? Muito bem. Eu queria fazer essas duas notas aqui antes da gente continuar. Então vou mostrar aqui deixa eu ver quatro, um dois três quatro quatro resultados que vocês têm que saber sobre isso daqui. Proposição foi aquela vou mostrar para vocês agora a proposição dois. Que é o seguinte A se P e Q entre um infinito 1 sobre P mais 1 sobre Q bom se eles são expoentes conjugados e se F pertence a LP G pertence a LQ então F convolução com G é limitada e uniformemente contínua. deixa eu primeiro antes de botar aqui limitada F convolução com G existe bem definida para todo X em R N é limitada e uniformemente contínua. Caso nenhum deles seja infinito ou seja, caso 1 menor do que P e Q menor do que infinito tá então você além disso pode garantir que essa função F convolução com G que já é contínua pertence a classe que eu vou chamar aqui C0 de R N C0 de R N são as funções contínuas que vão para 0 no infinito tá então essa classe aqui são funções contínuas que vão a 0 no infinito tá pronto esse é o primeiro resultado que eu queria provar hoje se você pegar a convolução de duas funções uma no LP e uma no LP' no expoente dual essa convolução existe para todo X é limitada e uniformemente contínua eu estou pegando duas funções aqui que são ruins a convolução dela vai me dar uma função uniformemente contínua se nenhum desses dois expoentes for infinito na verdade essa função não só é uniformemente contínua mas é uma função que vai para 0 no infinito é muito bem prova f convolução com g no ponto X pela própria definição integral de f de x menos y g de y de y o que você pode fazer aqui para todo ponto X você pode usar desigualdade de holder então você usa holder com P e Q e fica com f de x menos y e aqui fica a integral de g de y elevado a Q de y elevado a 1 sobre Q legal? então pronto isso aqui é menor ou igual isso aqui é a norma LP essa translação não interessa de nada agora eu posso só mudar a variável aqui x menos y deixa eu mais dizer a norma de P e a norma de Q então daqui provei só usando a desigualdade de holder e a definição que esse cara que é bem definido para todo essa integral passa a ser absolutamente convergente esse cara que é bem definido para todo x não só é bem definido como é uniformemente limitado aqui ele é limitado essa função primeira parte segunda parte vamos ver agora que esse cara aqui é uniformemente contínuo essa função F F convolução com G é uniformemente contínuo para isso o que você vai fazer? você sabe que 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1 então pelo menos um deles não é infinito vamos fazer de conta que vamos tomar o P e o P menor do que infinito eu gostaria de avaliar o que é que eu quero fazer eu quero avaliar F convolução com G de X mais um certo W menos F convolução com G de X gostaria de saber isso isso aqui isso aqui é igual ao módulo escrevo como integral isso aqui fica sendo o que? fica sendo F F de X mais W menos Y menos F X menos Y G de Y de Y sobre a definição vamos botar aqui X menos W só para ficar com o meu operador de translação que eu defini aqui então isso daqui passa a ser integral desse meu que eu chamei de Tau W de F X menos Y lembra que o Tau W é F de quem tiver dentro menos W então esse cara menos F X menos Y posso passar aqui o módulo para dentro inclusive G de Y de Y e agora eu uso o holder de novo uso o holder de novo e vejo que essa integral aqui é menor ou igual então do que a integral de Tau W de F menos F a norma LP vezes a norma LQ da G LP aqui e LQ da G isso aqui é finito e esse primeiro aqui a translação é contínua na norma LP se o P é menor do que infinito pode provar então que isso daqui vai para zero isso aqui vai para zero independente do X que você pegou inicialmente tá então quando o W vai para zero esse cara aqui é menor ou igual que isso isso aqui vai para zero quando esse W vai para zero independente do X então ela fica uniformemente contínua se vocês nunca viram a prova disso daqui eu sugiro vocês tentarem provar vou deixar essa prova aqui como exercício se vocês nunca viram prova que a translação é contínua contínua na norma LP se o P for menor aqui você precisa que o P seja menor do que infinito tá gente vai garantir isso daqui senão o resultado não vale né a prova disso não é difícil simplesmente você pegar aproxima a F por uma F-til que é contínuo e está perto da norma LP e aí faz a decomposição usual né isso menos F-til mais isso F-til menos F-til mais F-til menos F faz a decomposição usual em três partes limita essa norma LP pela soma dessas três normas LP prova que o resultado para funções contínuas de suporte compacto por exemplo vale prova que isso aqui vai para zero se a F-til for contínua de suporte compacto isso aqui vale isso daqui ter tal W de F tal W de F-til é simplesmente F menos F-til por uma mudança de variável e aí se você escolher F-til muito perto de F então isso aqui é menor do que Epsilon isso aqui é menor do que Epsilon isso aqui é menor do que Epsilon se W for pequeno fica menor do que 3 Epsilon se W for pequeno essencialmente é a prova do exercício aqui para vocês vou apagar aqui faz de conta que ninguém viu tá legal? então pronto isso aí prova que esse cara é limitado uniformemente contínuo se ambos forem menores do que infinito eu gostaria de provar que além disso essa convolução vai para zero então a parte 3 é se ambos forem menores do que infinito eu gostaria de provar que F-convolução com X pertence a C0 de Rn como é que eu faço isso bem então a primeira coisa é você tomar Tome digamos uma F então deixa eu botar aqui Dado o Epsilon maior do que zero Tome F-til digamos contínuo de suporte compacto em Rn e G-til contínuo de suporte compacto em Rn tais que F-F-til em LP é menor do que Epsilon aí o que é que você faz aí você começa fazendo você quer investigar F-convolução com G num ponto X F-convolução com G num ponto X você escreve como sendo F você quer olhar pra norma quão grande esse cara pode ser então vou primeiro subtrair aqui um Fn então vou escrever isso daqui Fn não F-til F-til com G e vou de novo agora vou somar F-til com G só que agora ao invés de somar F-til com G eu vou somar F-til com G-til e agora vou somar F-til com G menos G-til pronto vou escrever isso aqui dessa forma aqui eu tenho F-til G mais F-til G fiz alguma coisa errada é pra ter F-G desse lado F-G então aqui tem F-til G eu tirei F-til G não F-til G F-til G tá aqui somei F-til G-til F-til G-til tá aqui então isso aqui tá certo tá então agora daqui segue que se o X se o X for grande né se o X é grande tá esse cara aqui F-til com G-til de X é zero porque F-til tem suporte compacto G-til tem suporte compacto pelo item 4 da proposição anterior esse cara aqui tem suporte também compacto se o X estiver fora desse cara esse F-til com G-til aqui é zero né se o X é grande então eu tenho que F-til com G-til de X aqui é zero né portanto é se o X é grande digamos X maior do que um certo cara que depende do Y né obviamente um X aqui maior do que um depende do Y então isso aqui vai ficar menor ou igual e agora você usa Holder né então essa norma esse módulo desse cara como a gente fez anteriormente é menor ou igual que F-F-til P G Q mais A mais norma de F-til P G-G-T Q tá aí pronto agora isso aqui é menor ou igual do que Y então isso aqui fica Y GQ mais esse cara esse cara aqui é menor do que Y porque eu tomei tinha menos G-til ele que é menor que Y e agora eu tenho a norma F-til P mas tudo bem se a F-til tá próxima é se a F-til tá próxima da F por Y então essa norma F-til P é no máximo norma de F-P mais Y de qualquer forma como Y é arbitrário então dado um Y para X maior ou igual do que X fora de uma bola de raio que depende do Y você sabe que esse cara aqui é pequeno tanto vai para zero quando X vai para infinito então essa é a primeira proposição essa é a segunda proposição Teorama 3 eu acho interessante também vocês saberem é a desigualdade de Young para convoluções essa simplesmente diz o seguinte né se 1 se P e Q vão entre 1 e infinito não importa e PQ e R né se eu tenho 3 caras PQ e R com 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q então F convolução com G na norma LR menor ou igual que F-P GQ se eu pegar se eu pegar 3 expoentes PQ e R tá tais que 1 mais 1 sobre R é igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q a convolução mapeia o LP vezes o LQ no LR ou seja a norma LR de F convolução com G menor ou igual que a norma LP de F vezes a norma LQ da G poderia ter escrito como eu escrevi outro resultado na verdade se eu tomar uma função F em LP uma função G em LQ então a convolução está bem definida em quase todo ponto e essa função F convolução com G está em LR mas é isso aí que está por trás desse resultado ah muito bem vou provar isso daqui então o que você quer provar você quer provar que o você quer provar essa desigualdade para essas triplas PQR então vou dar aqui um exemplo de uma prova usando uma prova que não vale ainda que você pode usar a teoria de interpolação que a gente vai ver daqui a algumas aulas mas como é que você provavelmente usaria isso daqui você poderia provar para essa tripla 1, 1, 1 se P, Q e R fossem 1, 1, 1 essa desigualdade é fácil fácil em que sentido você pegar F com evolução com G de X isso daqui é igual a integral de F de X menos Y G de Y de Y então se eu passar só o módulo aqui isso aqui ficaria menor ou igual que o módulo aqui dentro se eu integrasse aqui integral de F F com evolução com G de X agora em DX menor ou igual do que a integral R de F X menos Y G de Y DY DX só que aqui tudo é positivo posso trocar passar a integral X para dentro e aí ficaria isso aqui ficaria exatamente a norma L1 da F e a norma L1 da G isso aqui nada mais é do que a norma L1 de F com evolução com G então você teria desigualdade nesse ponto aqui 1, 1, 1 tá esse é um ponto isso aqui segue simplesmente do teorema de Fubini esse aqui é Fubini né só fiz trocar essas duas integrais aqui outro ponto fácil é você pegar o ponto infinito 1, infinito né claro que você pegar é claro que se você peça a norma isso aqui também é trivial F com evolução com G de X é menor ou igual do que por exemplo se uma dessas funções tiver em L infinito por exemplo se a G tiver em L infinito você passa a G para fora da integral e integra só a outra né aí fica a integral da F dá essa desigualdade aqui tá então esses pontos infinito 1, infinito essa desigualdade 1, infinito infinito são são fáceis esses três aqui são fáceis né a teorema de Ristorim que a gente vai provar teorema de Ristorim nesse caso aqui vai implicar o resultado apagar aqui nesse contexto aí o Ristorim essencialmente me diz que se você tiver uma função que mapeia o LP1 vezes um LQ1 num LR1 né e um LP2 num LQ2 num LR2 tá então você pode passar se você tiver um operador multilinear no caso aqui bilinear que tem essas propriedades você pode passar o fecho nesses três pontos né que é se você olhar para os inversos né 1 sobre P1 1 sobre Q1 1 sobre R1 né e olhar para esses pontos 1 sobre P2 1 sobre Q2 1 sobre R2 né então sua desigualdade tá valendo nesses três pontos nesse ponto e nesse ponto seu operador tá mapeando LP1 vezes LQ1 no LR1 ou seja tô dizendo que a desigualdade vale nesse ponto desigualdade vale nesse ponto então desigualdade vale em qualquer ponto que conecta os dois em qualquer T mais 1 menos T desigualdade seria verdade em outras palavras você pode passar o fecho é convexo nesses pontos e aqui exatamente se você tem o ponto 1, 1, 1 o ponto infinito 1 infinito e o ponto a 1 infinito infinito que você pode fazer é passar o fecho convexo nesses pontos o fecho convexo aqui olhando no quadrado de RIS olhando para os inversos dos expoentes tá aí esse fecho convexo aqui é dado exatamente pelos pontos PQR com 1 sobre R 1 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q essa é uma das maneiras de você provar a desigualdade mas não vale não vale por enquanto vamos provar de uma forma que vale né aqui eu provei a gente provou para os 3 pontos 1, 1, 1 infinito 1 infinito 1 infinito infinito se eu quiser provar eu poderia tentar provar então vamos lá prova 2 eu poderia tentar provar para o 1 PP eu poderia tentar provar para o 1 PP como é que eu faço isso? tá então aqui eu pegaria F convolução com G X tá é isso aqui é igual a integral de F de X menos Y G de Y de Y e eu gostaria de ver a norma LP desse cara tá sabendo que a que uma das duas aqui está em L1 tá então olha veja bem o que é que eu quero eu queria saber quem é a integral disso daqui elevado a P de X elevado a 1 sobre P que é menor ou igual porque eu estou passando aqui o módulo para dentro esse cara aqui elevado a P de X elevado a 1 sobre P tá aqui uma coisa que você pode usar é a desigualdade de Minkowski a desigualdade de Minkowski para integrais como é que eu posso fazer isso né a desigualdade de Minkowski para integrais é a mesma desigualdade triangular você lembra desigualdade triangular você pegar X1 mais XN no nome isso aqui é menor ou igual a norma da soma é menor ou igual do que a soma das nomes isso aqui é Minkowski a desigualdade triangular né você transformar isso daqui em uma soma de XI você pegar aqui F né várias funções F soma dos F isso aqui é menor ou igual do que a soma dos F então agora ao invés de pegar uma sequência né deixa eu indexar transformar essa soma no integral só que aqui eu vou pegar a soma de F em Y esse Y é o meu N é minha sequência de funções então a integral da soma é menor ou igual do que a o que eu quero fazer do que a isso do que a integral essa soma aqui é Y essa soma aqui é a variável Y da mesma coisa você começa aqui escreve aqui transforma essa soma aqui em uma integral agora imagina que você está pegando uma norma P desse cara aqui tá imagina que você está pegando uma norma P né o que é que isso quer dizer que é a norma P dessa função tá isso aqui é uma função de X né então isso aqui é integral em RN integral em X né de que? de módulo de essa integral em Y esse cara aqui é a P DX tudo isso aqui elevado a 1 sobre P menor ou igual do que a integral em Y da norma LP desse cara então fica a norma XY AP DX elevado a 1 sobre P DY mas isso aqui é a desigualdade de Minkovic para integrais e se a gente usar aqui o que acontece é o que acontece é o que acontece é que eu vou ter isso aqui é menor ou igual tá isso daqui é uma isso aqui é uma norma LP de uma soma isso aqui é menor ou igual que a soma das normas LPs agora se eu trocar a integração em X e Y exatamente o que acontece aqui estou tocando a integração em X e Y estou passando a norma LP para dentro tá eu toco a integração em X e Y aqui vai ficar a integral integral aqui dentro vai ficar F de X menos Y AP DX A1 sobre P e aqui fora vai ficar G de Y DY RN RN isso daqui é igual bem agora isso aqui é a norma LP da F passa para fora e aqui fica a norma L1 da G e é o que você queria né porque isso daqui é a norma de F convolução com G LP provando que a norma LP de F convolução com G menor ou igual que a norma LP da F vezes a norma L1 da G né o caso esse é o caso obviamente né P1P também ou 1PP tá então esses daí estão provados também ah o que mais o que mais que eu poderia fazer com esses caras aqui na verdade você também tem um outro caso fácil né eu estou só tentando eliminar os casos fáceis aqui esse 1 já botei também tem um caso fácil que segue da desigualdade de holder que é o que a gente já fez né o caso P P' infinito né então isso aqui segue de holder tá a norma L infinito da convolução é menor ou igual do que a norma LP da F fez a norma LP' então aqui eu vou dar pra vocês então a gente tem esses cinco casos fáceis primeiro a partir desses três aqui você poderia tentar preencher o fecho convexo desses caras usando um reestorim multilinear pra concluir a prova do seu teorema segundo se você não quiser professor não sei o teorema reestorim multilinear só sei mesmo o vai do LP no LR né então aqui você pode fazer você pode pegar esses dois pontos né que você sabe P1 P e P na verdade você sabe que o negócio vale é ponto P1P e no ponto P P' infinito tá agora você fixou a primeira coordenada fixou a primeira coordenada fixou uma F em LP e considera só o operador que mapeia então toma F em LP considera só o operador que mapeia G em F com evolução com G pra essa F fixada esse é um operador linear né que leva o L1 no LP e o LP' no L infinito com constante 1 e aí de novo o reestorim então vai implicar o reestorim vai implicar que ele leva P Q no R tá onde 1 mais 1 sobre R é igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q isso aqui é um jeito de você provar desigualdade de ângulos ou no reestorim sem vocar o multilinear vocando só a mesma versão linear dele mas muito bem segunda prova ainda não vale vamos fazer agora uma prova que vale e pra você fazer uma prova que vale você pode você pode fazer direto então sejam se 1 mais 1 sobre R é 1 sobre P mais 1 sobre Q o que eu posso fazer é o seguinte tem um truquezinho aqui eu vou escrever F com evolução com G de X dessa forma então eu vou escrever isso aqui como sendo F de Y a P sobre R G de X menos Y a Q sobre R primeiro segundo vou escrever F de Y aqui de novo P que multiplica 1 sobre P menos 1 sobre R G de X menos Y Q que multiplica 1 sobre Q menos 1 sobre R de Y posso escrever dessa forma né observa que aqui tem o P sobre R cancela com menos P sobre R sobe só P sobre P sobe só 1 então é F de Y mesma coisa do outro é G de X menos Y vou escrever dessa maneira conveniente né e agora a gente vai usar holder desigualdade holder com 3 expoentes com os expoentes isso aqui é um holder com holder com expoentes R na primeira na primeira P1 e Q1 onde vou dizer para vocês quem é o P1 1 sobre P1 é igual a 1 sobre P menos 1 sobre R e 1 sobre Q1 é igual a 1 sobre Q menos 1 sobre R vamos usar esses 3 expoentes aqui vamos usar desigualdade de holder com expoentes R P1 e Q1 onde P1 e Q1 são dados por isso observe que 1 sobre R mais 1 sobre P1 mais 1 sobre Q1 daria o que? daria 1 sobre R mais esse mais esse né mais 1 sobre P mais 1 sobre Q menos 2 sobre R eu gostaria que isso aqui fosse 1 para eu poder usar desigualdade de holder mas de fato é 1 que é 1 sobre P mais 1 sobre Q menos 1 sobre R que é 1 portanto eu posso de fato usar desigualdade de holder com esses expoentes aqui quando eu faço isso eu obtenho que F convolução com G no ponto X é menor ou igual do que a integral esse primeiro cara aqui vai ficar F de Y a P G de X menos Y a Q D de Y elevado a 1 sobre R esse segundo cara vai ficar F de Y elevado a bem agora aqui o P vai eu vou levar esse cara aqui a P1 vai cortar esse né exatamente isso P1 ao invés desse cara vai cortar esse cara aqui vai ficar só F de Y a P D Y elevado a 1 sobre P1 P1 isso 1 sobre P1 vou deixar aqui 1 sobre P1 e o outro vai ficar mesma coisa integral de G de X menos Y a Q D Y elevado a 1 sobre Q de modo que isso daqui dá o que menor ou igual isso aqui eu vou deixar do jeito que está integral de F Y a P G de X menos Y a Q D Y elevado a 1 sobre R agora isso aqui eu sei o que é né isso aqui é a norma F L P elevado a P sobre P1 isso aqui é a norma G LQ elevado a Q sobre Q1 legal? muito bem isso daqui foi tudo para limitar o módulo de F com evolução com G de X tá? agora eu vou tirar então a norma LR desse cara integral de F com evolução com G de X R norma LR desse cara é menor ou igual agora eu vou integrar em X isso aqui é só uma constante isso aqui sai aí então fica F P sobre P1 G Q A Q sobre Q1 e aí fica essa integral elevado a R então esse 1 sobre R vai cortar vai ficar só a integral de F de Y a P esse módulo aqui né G de X menos Y a Q D Y aí vou pegar o DX e depois vou tirar raiz 1 sobre R de modo que aqui do lado direito aparece nada mais nada menos do que F P P sobre P1 G Q Q sobre Q1 e aqui aqui dentro eu posso usar Fubini fazer a integração em X primeiro quando eu faço a integração em X primeiro fica a norma LQ da G elevada a Q sobre R depois quando eu faço a integral para F dá a norma LP elevada a P sobre R portanto isso aqui dá a norma LP da F só que agora fica P que multiplica 1 sobre P1 mais 1 sobre R e G norma LQ que multiplica Q1 sobre Q1 mais 1 sobre R mas lembre-se que 1 sobre P1 mais 1 sobre R é 1 sobre P e 1 sobre Q1 mais 1 sobre R é 1 sobre Q então esses expoentes são ambos 1 2 e essa prova tá então aqui tem 3 provas diferentes para você provar a desigualdade de Young né uma usando o registro em multilinear uma usando o registro em só a versão linear se você quiser e uma direto usando só a desigualdade de Holder de uma maneira apropriada né tem que pensar um pouquinho antes de chegar com esses truques aqui não é trivial não tá mas guardem a desigualdade muito bem então vamos só a título de curiosidade para vocês né a desigualdade que a gente acabou de provar a desigualdade que a gente acabou de provar que é exatamente essa F convolução com G norma LR menor ou igual a gente acabou de provar essa desigualdade aqui né a constante que tem na frente dela é a constante 1 né estou provando essa desigualdade com constante 1 eu pergunto a vocês se dá para provar essa desigualdade com uma constante melhor né quer dizer eu queria saber para vocês qual é na verdade a constante ótima que eu posso botar aqui CPQR né onde esse CPQR seria na verdade o SUP de F convolução com G R sobre FPGQ perguntas desse tipo às vezes são muito interessantes em análise né você pegar para todas as funções F em LP e G em LQ não nulas né diferente de 0 qual seria a constante ótima dessa desigualdade aqui né é claro que se você pegar é o P e Q e R como sendo 1 né se você pegar 1 1 1 lembre-se que aqui você tem que ter 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q se você pegar o P e o Q e o R como sendo 1 a gente provou essa desigualdade né a gente provou com 1 no lugar dessa constante aqui tá se você pegar o P que é R igual a 1 então C igual a 1 é sharp né C igual a 1 é a melhor constante possível a gente provou que vale a desigualdade com a constante 1 e essa desigualdade pode ser atingida pode valer a igualdade para isso basta você pegar duas funções positivas se você pegar F positiva e G positiva a convulsão vai ser positiva e o que eu usei ali quando eu passei a desigualdade para dentro o módulo para dentro na verdade não vou precisar e a igualdade segue apenas pelo teorema de Fubini né mas no caso geral no caso geral a gente pode fazer melhor no caso geral podemos fazer melhor C igual a 1 a desigualdade vale com C igual a 1 mas C igual a 1 não é sharp tá e a constante sharp na verdade isso aqui foi feito no trabalho foi feito pelo Peckner em 1975 é a melhor constante atingida quando você pega funções que são quais as funções as melhores funções que você pode botar aqui o que é que vocês acham? se você tivesse que chutar uma função qual função você chutaria para realizar a desigualdade ótima então a constante ótima é realizada pelas gaussianas nessa desigualdade de Young e aí vocês começam a ver um pouquinho do que a gente vai ver nas próximas aulas que é vamos começar a ver o interplay entre a desigualdade entre o operador de convolução e a transformada de Fourier tem uma certa beleza aqui envolvida e de repente até no final do curso se der a gente vai tocar nesse ponto aqui de desigualdade de Sharpe é eu tenho uma opção agora de ou eu paro aqui ou eu continuo por mais meia hora mas dado que as aulas aqui são para ser só de uma hora e meia no semestre eu acho que eu vou parar por aqui hoje e aí quando for na próxima aula para a gente também para a gente devagar quando for na próxima aula eu volto e falo sobre a parte de aproximações da identidade tá bom? então eu vou dar como encerrado por aqui mais tempo para vocês pensarem as notas já estão no site para vocês darem uma lida ali no começo da próxima aula eu falo mais sobre as aproximações da identidade e depois começo a falar sobre a transformada de Fourier muito bem senhores vamos encerrar por aqui hoje e aí Obrigado.